A felicidade do mundo pode durar um minuto, mas é bom pra se viver Você que fica aí reclamando, não está aproveitando Não consegue perceber que o bom da vida é viver Veja a beleza no amanhecer, no clarear do sol, é mais um dia pra viver E quando o vento sol pro nosso rosto, aí dá gosto, queremos viver mais E quando o vento sol pro nosso rosto, aí dá gosto, queremos viver mais E ao final do dia, o pôr do sol e as ondas lá no mar São fenômenos que não dá pra comparar E ao chegar da noite e contemplar a luz da lua e o brilho das estrelas lá no céu Aí está o nosso troféu Por isso não reclame, porque a felicidade do mundo pode durar um minuto, mas o bom da vida é viver Por isso não reclame, porque a felicidade do mundo pode durar um minuto, mas o bom da vida é viver A felicidade do mundo pode durar um minuto, mas o bom da vida é viver Você que fica aí reclamando, não está aproveitando Não consegue perceber que o bom da vida é viver Veja a beleza no amanhecer, no clarear do sol, é mais um dia pra viver E quando o vento sol pro nosso rosto, aí dá gosto, queremos viver mais E ao final do dia, o pôr do sol e as ondas lá no mar São fenômenos que não dá pra comparar E ao chegar da noite e contemplar a luz da lua e o brilho das estrelas lá no céu Aí está o nosso troféu Por isso não reclame, porque a felicidade do mundo pode durar um minuto, mas o bom da vida é viver Por isso não reclame, porque a felicidade do mundo pode durar um minuto, mas o bom da vida é viver E aí E aí E aí Obrigado.